Olá, amores e amoras, tudo bem? Você aí do outro lado que ama e respeita os animais, vem comigo, assiste esse vídeo completo que eu vou passar para vocês uma dica bem legal para você aí do outro lado descobrir se a sua calobicita é macho ou fêmea. Vem comigo. Então, gente, vocês devem já ter parado e pensado olhando para a sua calobicita filhote se aquela belezura ali é macho ou fêmea. Eles são tão parecidos, na verdade. E aí tem gente que fala que dá para ver pela cloaca, tem gente que fala que dá para ver pela cor debaixo do rabinho, isso tudo quando eles são filhote. Bem, gente, se você quiser realmente ter certeza se a sua calobicita é macho ou fêmea, só tem um jeito, um jeito realmente seguro, 99,9 seguro, que é o teste de sexagem. E como é feito esse teste de sexagem? Você pode fazer de duas formas. Você primeiro vai entrar em contato com o laboratório, que faz, existem alguns, e você vai entrar em contato com eles, eles vão te enviar lá um formuláriozinho, um cartãozinho, e você tem duas formas de colher o DNA da sua calopsita, pelas penas e pelo sangue. Pelo sangue, pela unha, você tem que dar um cortezinho na unha do bichinho, vai sangrar, aí você vai colocar onde estiver marcado lá, onde está escrito sangue. E a outra com a pena, a pena você vai ter que puxar. Os dois meios, eu acho assim, eu acho dolorido para eles, com certeza eles sentem dor, entendeu? Eu particularmente, se eu tivesse uma ave, e eu que tivesse que fazer, eu não faria. Eu esperaria ele crescer mais, para depois, quando eles ficam mais velhos, aí já vai ser mais fácil de você saber se é macho ou fêmea. Mas, para quem tem um filhote e quer realmente saber se é macho ou fêmea, é o exame de sexagem correto. Então, o meu Summer, eu já comprei já com o exame feito. Quem fez o exame de sexagem nele, foi o criador lá de onde eu comprei. Então, é muito seguro, é um exame que mostra realmente se a ave é macho ou fêmea. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deve estar dando aí para vocês verem o que mostra o sexo dele. Olha. Está dando para vocês verem, né? Porque eu não estou olhando, não está dando para mim ver. Estou mostrando para vocês, assim, sem estar olhando. Mas, eu acredito que está dando para vocês verem. Então, eu tenho certeza que o Summer é macho. Então, gente, não caia nesse conto de vigário, de cloaca pequena ou grande. Aqueles papos que a gente escuta por aí muito, que você pode comprar um macho pensando que é uma fêmea. É uma fêmea pensando que é um macho. Se você tem preferência por sexo de uma ave, se você tem preferência, você é, assim, eu aconselho de verdade você fazer o teste de sexagem, ok? Você, com certeza, vai estar levando para a sua casa a ave do sexo que você quer. Né, Summer? O Summer é macho, gotoso, mandeiro, gotejão, gotejão, neném, bebida, mãe. É. Já faz fio, fio. Estou conversando aqui em casa. Eu chamo ele, gente. Vou falar, tá, Summer? Posso falar? Mamãe, pode falar? Gente, eu chamo o Summer de fofoqueirinho. Porque eu estou falando aqui, batendo papo aqui em casa, que você já sabe que eu sou uma tagarela, né? Ele também está lá. Falando junto. Sério? Não sei o que é. Se ele tenta imitar a gente conversando, ou se ele quer se meter no meio da conversa. Só sei, gente. É muito engraçado. A gente falando e ele... Batendo altos, altos fofocos, viu? Mamãe fofocou você. Então, assim, eu tenho certeza que ele é um machinho. Machinho gostoso da mãe dele, neném. Mamãe ama muito. E, assim, é muito gostoso, né, gente? Ter uma calopsita. Você do outro lado, que está me olhando, você ainda não tem uma, mas está cheio de vontade de ter. Se você tem tempo para cuidar, disponibilidade, paciência, amor. E, assim, uma condição financeira, você não precisa ser rico para ser calopsita, não. Não, não é rico, não. Mas você precisa ter, assim, uma condição de comprar para a sua calopsita uma ração de qualidade. A calopsita, ela não come só sementes, tá, pessoal? A calopsita não foi feita para você encher um pote de girassol e deixar lá. Pelo contrário, o girassol correto era nem comer. Mas se você for oferecer girassol para a sua calopsita, é aquele mínimo dos mínimos do mínimo misturado nas outras sementes. E também não é só semente, como eu falei. É ração estrusada, é farinhada, é muito legume, frutas, verduras, ovo cozido. Você tem que, eles têm que ter uma alimentação muito variada e muito saudável. Mas aí já é um outro papo para um outro vídeo, tá? O vídeo de hoje é só sobre sexagem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, compartilha. Gente, vamos divulgar esse canal. Esse canal é um canal simples, vocês já viram, não tem alto cenário. Sou uma pessoa simples, mas esse canal é feito com o maior amor, carinho e dedicação. Então, você aí do outro lado, dá um voto de confiança nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para você ir acompanhando. Vocês vão ver como esse canal é do bem. Então, dá esse voto de confiança para esse canal crescer. Divulga esse canal com seus amigos, tá bom? Um forte beijo. Um beijo. Fique com o Senhor Jesus. E se vocês quiserem comentar, dar sugestões de vídeos para mim, é só vocês entrarem em contato comigo através do meu blog Amores e Amoras Forever, ok? Um forte beijo. Fiquem todos com os cursinhos de Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos.